Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde, respondendo aqui a pergunta do Sandney Júnior. É isso aí. Boa noite, Chico. Meu nome é Sandney, tenho 24 anos e moro em Uberlândia, Minas Gerais. Tenho uma Factor 125 e... Não sei se é E, e pretendo entrar para o mundo das Customs. Eu acho que é isso aí. E pretendo entrar no mundo das Customs. Ando bastante com a minha noiva e pretendo pegar uma Virago 535 para iniciar. Qual sua dica sobre isso? Só acho o Virago de 13 mil para cima. Não tenho conhecimento suficiente sobre o estilo de moto para saber se é caro ou não. O que você me diz? Forte abraço, sucesso em sua vida. Sandney, seguinte, motos Custom, elas... Vamos lá, você tem uma moto 125 cemindrados, uma moto popular, você tem uma... uma Factor. É uma moto de manutenção barata, uma moto prática, uma moto leve, uma moto que você para em qualquer lugar, em qualquer oficina mecânica, e você vai ter aí peças à vontade, peças à disposição, mecânicos com conhecimento para poder consertar a sua moto, e muito provável, se você tiver algum problema, a moto seja consertada aí em poucos minutos ou poucas horas, dependendo aí da situação. E aí, esse é o mundo das motos populares, é o mundo das motos acessíveis. E aí, quando você vai para o mundo das motos Custom, aí a situação é bem diferente, Sandney. Você vai para o mundo das motos que não são fabricadas há pelo menos 10 anos, porque a gente não tem motos Custom aí de média alta cilindrada, zero quilômetro há pelo menos aí, eu acho que, sei lá, 10 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, né? É 2000 e... eu vou chutar aqui 2010, 2012, eu estou dando aqui um exemplo de 2008. Então, essas motos, por exemplo, a Virago 535, se não me engano, acho que a fabricação dela acabou em 2002, me corrijam aí, galera, os bem informados aí me corrijam, se 2002, 2004, eu acho que foi 2002. É uma moto de... vamos falar genericamente, tá? Depois eu vou te dar as opções e vou te dar uma noção de valores. Motos Custom são motos caras, são motos pesadas, são motos que você não vai encontrar moto muito nova, né? Você pode achar aí, por exemplo, uma Shadow 750, 2012, acho que ainda tinha, 2012, 2014, não sei. Confesso que eu ainda me confundo qual foi o último ano de fabricação de uma Shadow 750 já injetada. E você vai achar essas motos aí decrescendo, porque nunca mais teve lançamento aí de moto de média alta. Eu estou falando de 500 para cima, motos Custom. A gente, aqui no Brasil, está carente disso. As montadoras não se interessam em trazer modelos diferentes. Está aí a Rebel, Rebel, da Honda, que é a mesma mecânica da CB500, da família CB500, a CB500X, F e a R. É a mesma motorização, mas aí a moto tem um chassi diferente, ela tem algumas peças de acabamento diferentes. Então, seria feita uma linha de montagem específica para a Rebel. Então, isso seria um problema, porque essas motos não vendem tanto assim aqui no Brasil. Brasileiro gosta de moto esportiva, gosta de street, gosta de moto de quatro cilindros, moto bicilíndrica. Brasileiro não curte Custom. E aí, eu estou generalizando, mas pelo perfil do mercado nacional, infelizmente. A gente tem uma grande quantidade aí de amantes das motos Custom, mas essa galera aí não gera tanta venda assim para o que as montadoras se interessam. Então, só para você ter ideia, Sandri, a CB500R, ela foi descontinuada aqui no Brasil. Pelo menos aqui no Brasil, lá fora continua vendendo. Por quê? Porque não vende. Então, quem pensa em comprar uma CB500R, que é aquela carenada, já pensa assim, poxa, eu vou pegar uma 650, quatro cilindros, quatro caneco. Então, a galera quer quatro cilindros, quer botar a bunda para cima. Então, é isso aí, velho. Então, eu mesmo gosto de quatro cilindros, eu gosto disso. Eu até me incluo para a galera que gosta de botar a bunda para cima, lá ele. Mas, brasileiro gosta disso, é perfil do brasileiro. Claro que existe uma comunidade que ama as motos Custom, mas, infelizmente, são muitos anos aí de ausência dessas motos no mercado. Eu acho que se a Rebel viesse aqui para o Brasil, e aí eu estou achando que não vem tão cedo, porque, geralmente, a gente vê isso, a Honda fazendo as patentes aqui no Brasil. A gente já viu aí a nova CB500F, a nova CB500X. Então, a gente está vendo essas motos chegando, a gente viu aí a CB300R, a do farol redondo, sendo patenteada aqui no Brasil, e a gente não viu até agora a Rebel. Isso é um problema, porque eu estava na expectativa, e outros também, na expectativa que a Rebel viesse para o Brasil no Salão Duas Rodas. E parece que, a não ser que ainda temos tempo, né? Na virada aí do semestre, a Honda decida trazer a patente aqui para o Brasil. Isso é um bom sinal, porque, pelo menos aí, a Rebel teria aí um lançamento imaginado entre 2020 e 2021. Mas a esperança é a última que morre. Eu acho que vale a pena a gente esperar um pouco mais. Para quem sabe, no Salão Duas Rodas aí, a gente tenha essa notícia. Mas está meio difícil. Então, voltando para o mercado, motos custom não vendem muito aqui no Brasil. Então, parou aí as vendas, as montadoras não se interessaram. Infelizmente, as montadoras que ainda tinham aqui a resistência, como a Kaczynski, que tinham algumas motos até de 650 cilindradas, infelizmente, a Kaczynski faliu, saiu do mercado. E as outras montadoras, por exemplo, a Dafra não tem coragem de manter pelo menos uma Horizon 250, que eu acho que foi uma covardia da Dafra. E aí, está aqui a minha crítica a vocês, Dafra, que eu gosto tanto de vocês, mas vocês foram covardes de terem tirado essa 250 maravilhosa do mercado. Era uma moto que tinha aí uma quantidade de pessoas interessadas, só que vocês não trabalharam muito bem o marketing. E, infelizmente, também vocês não têm muitas concessionárias. E aí vai aquele blá, blá, blá todo. Mas aí fica o meu pedido. Puxa, volta com essa moto para cá, volta com a Horizon 250. Uma moto excelente, Dafra. Então, repense aí essa possibilidade de trazer a Horizon 250. Eu vou ser o primeiro a fazer campanhas e campanhas gratuitas aqui para poder divulgar a moto e poder alavancar as vendas. Eu me coloco aqui à disposição. Enfim, Sandy, eu acho que você tem aí algumas opções de motos antigas. E moto antiga requer manutenção. E moto antiga, você também não sabe como é que foi o dono, como é que foi o antigo dono. Às vezes, você tem a sorte aí de pegar uma moto com um dono, ou pelo menos o segundo dono. E dá para você ter uma rastreabilidade aí, se a moto foi bem cuidada, se não foi. Essa é a questão. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu irmão, Motoka 071. Pegou a Tia Mara. A Tia Mara não foi bem tratada nesses últimos anos. Eu digo bem tratada assim, não foi tratada mecanicamente com o devido respeito que a moto merece. Não teve manutenções preventivas. E aí vocês acessem lá o canal do Motoka, vou colocar aqui. E vejam que ele lançou alguns vídeos mostrando que as agulhas do carburador foram trocadas por agulha de ex. Tinha algumas adaptações bizarras nos carburadores. Ele gastou uma grana, galera, para poder deixar a moto zerada. Agora a moto está zerada graças ao Garra, a oficina Garra. Eu esqueci o nome da oficina, mas é do japonês lá. Japonês você bota para alinhar. Você broca japonês. Se eu morasse em Curitiba, eu estava fazendo matéria aí toda hora com você. Parabéns, viu? E eu vou colocar também o canal do Garra aqui, porque eu me inscrevi graças ao Motoka, porque eu fiquei apaixonado pelo trabalho dos caras. Os caras estão chegando aí nível madeira performance, tá? O Japa está mandando muito bem nos vídeos. Parabéns, sigam aí. Estou acompanhando vocês. E aí o Motoka gastou essa grana por quê? A moto não tinha sido feita manutenção preventiva. Ele foi lá, pegou as bombitas, resolveu. A Tia Mara agora está zero, mas gastou dinheiro, gastou tempo, ficou na mão algumas situações. É isso que você vai passar e é isso que todo cara que compra uma moto custom antiga vai passar. Tem que ter essa consciência. Vai gastar dinheiro e vai gastar tempo e pode ficar na rua. Pode ser, pode não ser, mas você pode ter problemas. Por quê? Você não sabe de quem foi a moto. Você não sabe se a moto foi bem revisada. Mas, sinceramente, vale a pena esse desafio porque as motos custam, são maravilhosas. E aí vão a questão de manutenção, custo. Você vai sair de uma moto de 125 cilindradas, que o custo é muito baixo, para uma moto que você vai realmente ter que coçar o bolso. Você vai ter estilo, você vai ter uma moto linda, você vai ter prazer em pilotar, você vai ter prazer em viajar, conforto, mas você vai ter custo. Custo de manutenção, custo de manutenção preventiva, que não é barato. Eu não vou te dizer aqui preços, porque eu não sei aí na sua cidade, aí em Minas Gerais, na sua cidade, eu vou catar aqui a tua cidade qual é. Eu não sei Uberlândia, Uberlândia. Eu não sei se aí Uberlândia é caro, barato, eu não tenho noção. Mas você vai ter aí, pelo menos aí numa revisão, você vai gastar no mínimo, mas no mínimo, 250 reais. Eu tô falando muito baixo, tá? 250 reais só de mão de obra, tá? Eu acho que esse valor ainda é muito baixo, porque você desmontar um tanque, desmontar carburador, às vezes as motos tem aquele... Motos custom, como tem dois carburadores, tem aqueles cabos de sincronização. Cara, terrível. A Shadow 650 tem esse cabo sincronizador, é um saco. A Tia Mara, eu acho que tem também, a Marauder, né, 800, tem um cabo sincronizador. É um saco você sincronizar isso. A manutenção requer mais atenção. Você tem que tirar tanque, as peças são mais de difícil acesso. Então, pra você fazer uma revisão, você tem que desmontar praticamente a moto toda. Isso é um trabalho muito delicado e muito trabalhoso pra um mecânico. Então, por isso que a mão de obra de uma moto custom é mais cara, tá? É bem diferente de uma moto de baixa cilindrada, uma moto popular que você vai lá, tira o negócio, é tudo muito fácil, o acesso, e você tá de boa. Então, motos custom, elas são de manutenção mais cara. As peças são mais caras. Dependendo da peça que você queira trocar na moto, às vezes não tem fácil. Você vai ter que comprar na concessionária, e aí você vai tomar uma bela de uma facada. Tá aí, eu vou dar o exemplo do Motoka de novo. A mulher lá derrubou a moto do Motoka, lá parada, a mulher foi lá e bateu e derrubou. E não por ser uma mulher, mas podia ser um homem também. Mas foi uma pessoa desatenta, foi lá, bateu e derrubou a moto do Motoka. E aí quebrou. Sorte, ela tava com o seguro. Cobriu tudo. As peças foram compradas e pedidas na Suzuki. E não chegou ainda. Então, o Motoka tá lá esperando, demorou um tempão. E teve que comprar na autorizada, porque fora isso não acha. Então, vamos lá. Uma Virago 535, ela não é fabricada desde 2002. Vou dar um exemplo aqui. Imagina quanto tempo. E aí, se você precisa de um pisca, ou de uma peça de detalhe, de acabamento, você pode achar no Mercado Livre. Mas e se você não achar? Você vai ter que ir na concessionária Yamaha e vai ter que pedir. Então, um pisca de uma moto dessa custa no mínimo 200 reais. Então, não é barato. Então, é uma moto aí que não pega mais seguro. Não pega, tá? Mas vale a pena você ter uma moto dessa? Eu acho que vale. Se vai realizar teu sonho, vale. Agora, você tem que ter uma moto dessa com consciência de que você vai gastar dinheiro. E de que você não vai ter o mesmo custo-benefício que você tinha antes. Vai mudar tudo. Vai mudar, inclusive, o consumo da motocicleta. Você vai ter aí um consumo médio de 15 km por litro pra baixo, tá? Na cidade. Numa rodovia, 18 km por litro. Talvez 20, dependendo da tocada. Se você levar garupa, com certeza, 18 a 15 também, mantendo numa viagem. Mas dentro da cidade, é de 15 pra baixo. E gasolina tá cara. Então, ainda mais sendo a 535. A 535, aí vou falar bem específico da 535. É uma moto que eu gosto muito. Ela é compacta. É uma moto que tem entre eixos mais curto. É uma moto de fácil manobrabilidade. É uma moto muito bonita. Mais leve. E o melhor de tudo. Eixo cardan. Então, você vai ter uma transmissão por eixo cardan. Igual ao caminhão. Então, você vai ter aí uma manutenção mais longa, né? Você vai ter intervalos de manutenção mais longos. Você vai trocar o óleo. É muito pouco problema que dá nesse tipo de transmissão. Mas você tem que ter sempre a manutenção preventiva. Troca de óleo e tal. E isso é muito bom. Você não vai precisar colocar spray pra corrente. Nada disso. Não vai ficar se preocupando. Além de que existe um problema crônico na 535. Que é a bomba de combustível. A bomba de combustível da 535 fica fora do tanque. Então, ela queima. Ela superaquece e queima. Isso é uma coisa que acontece na 535. Mas eu não vou dizer que todas são assim. Esses são as principais questões da 535. Fora isso, você vai achar muito 535 aí. Bonita, customizada. Ela tem muito crônico. É uma moto muito bonita. Cara de bandidona. Se você colocar ainda mais no secar-sovaco. Botar alguns... O comando avançado. A moto é linda. Outra coisa. Acessórios pra motos custom são caros. Não é barato. Então, se você botar um comando avançado. Você vai gastar em mínimo 500 reais. Se você colocar aí malas laterais de couro. Você vai gastar uma grana também. E aí você vai colocando aquelas coisas todas. E vai ficando caro. E se você pensar em revender. Esqueça. Porque nada disso valoriza na hora da revenda. É casamento. Motos custom. Hoje no Brasil. Elas fazem parte de um matrimônio. Então, você vai casar com uma moto custom. Pense nisso antes de comprar qualquer moto custom. Se você vai comprar uma moto ainda mais antiga. Que a 535 é antiga. Não fabrica mais há muitos anos. Você vai casar com ela. A não ser que você ache uma outra pessoa. Ou um doido. Que queira. Não doido pela moto ser ruim. Mas é porque somos todos doidos. A gente que gosta de moto custom. Nós somos malucos mesmo. Porque é uma moto que é uma compra por emoção. Não é uma compra racional. Então, por isso que eu estou chamando de doido. Então, você vai ter que achar um outro cara. Que seja aficionado. Apaixonado por motos custom. Então, vai ter que dar uma peneirada legal. E vai ter que repensar aí. Se vale a pena você comprar uma moto dessa. Quanto aos valores. Hoje. Você acha aí uma 535 acabada. Mal cuidada. Para você reformar e gastar muita grana por 9 mil reais. O mesmo valor de uma viraguinha 250. Você acha viraguinha 250 impecável por 9 mil reais. Mas uma 535 já mais surrada. Você acha por 9 mil também. Então, esse valor de 13 mil. É o valor de uma moto que está muito boa. Uma moto impecável. Impecável. 13 mil é o limite. Acho que até 14 mil numa 535 vai. Por exemplo. Se ela estiver completamente equipada. Toda cromada. Toda bonita. Toda filezinha. Sem vazamentos. Sem problemas no motor. Ela 100% e muito bem equipada. Vale 13 mil reais. Quem sabe até 14 mil. Mas ela tem que estar muito boa. Muito boa mesmo. Outras opções. Você tem aí. A Yamaha Dragster 650. Que é a minha paixão. Eu sou apaixonado por essa moto. E você tem aí uma moto muito parruda. Muito grandona. Que é a 650. A Dragster. Tem uma posição de pilotagem um pouco diferente da 535. Uma moto mais pesada. Também tem eixo cardan. Que é muito bom. Mas ela acaba sendo uma moto aí mais caminhão para dirigir. Para pilotar. Do que uma 535. Que ela tem mais jogo na cidade. Ela é mais espertinha. Mesmo sendo uma moto de 500 cilindradas. E eu digo. Eu tenho um amigo que é o Guilherme Neto. Tatuador. Um dos mais famosos daqui de Salvador. E ele tem uma 535. E a bicha é virada no 180. Outra moto muito boa. Que eu gosto muito. É a clássica Shadow 600. É uma moto que tem aí. Suas vantagens. Na minha opinião. Mais vantagens do que desvantagem. E aí a única desvantagem que eu vejo nessa moto. É que ela tem uma transmissão por corrente. Isso é uma questão aí meio chata dessa moto. Porque ela. E acaba sendo até mais barato. De certa forma. Porque é corrente. Mas assim. Podia ter um eixo cardan. Como a irmã mais velha dela. A irmã mais nova. Na realidade. Mais potente. Que é a 750. Mas enfim. Também é uma boa opção. A Shadow 600. Sendo que você acha aí hoje. Uma Shadow 600. Na faixa de 15. A 17. 18 mil reais. Aí muito bem cuidada. Mas você acha aí fácil também. Não. Desculpa. 14. A 17 mil reais. 18 mil reais. As 18 mil reais. Estão muito cheias de coisa. Muito cheias de equipamento. Mas. Você acha aí. Shadow 600. De 14 mil reais. Muito boa. Mas entre a Shadow. E a 535. Dependendo da situação. Às vezes vale mais a pena a 535. Tá. Depende muito da situação. E do estado de conservação de cada moto. Mas qualquer uma dessas três é maravilhosa. Aí a gente tem a Maralde 800. Que é a do Motoka 071. Que também é eixo. É. Transmissão por corrente. Tá. É uma moto já mais parruda. Tem os pneus mais largos. É uma moto mais pesadona. Muito boa. Potente. Muito torcuda. E aí uma característica de todas as motos custom. É torque em baixa. Não é moto pra você correr. É uma moto pra você curtir. Rodar em baixa velocidade. Você também tem a Shadow 750. Com eixo cardan. Uma moto já mais recente. Inclusive foi uma das últimas aí. É. Das motos custom aí. De média alta cilindrada. Lançadas no mercado. E descontinuadas. Você acha coisa muito boa aí. Por exemplo. Tem o meu querido amigo Yuri. Dupla. Soltaço. Do canal Soltaço. Ele tem uma carburada. Excelente. Moto muito boa. É. Mas aí já fica mais salgado o preço. Tá. Então. Cara. Eu acho que você deveria. Realmente fazer suas contas aí. Fazer conta. Pensar. Se vale a pena você migrar pra uma moto de média alta. Eu vou te dar. Duas opções. Primeira opção é você ir pra uma custom. Pra saber se você. Uma custom de baixa. Pra saber. Pelo menos se é isso mesmo que você quer. Se é esse mundo das customs que você quer. Eu vou te dar três opções. Primeira opção. A Intrudinha 125. Você acha a Intrudinha 125 usada. Entre quatro. Cinco mil reais. No máximo. Você acha a moto aí. E uma Intrudinha. Você faz miséria com essa moto. Você coloca comando avançado. Seca suvaco. Coloca as malas laterais. Claro que você não vai ter uma potência. Como a 535. Você vai ter aí um estilo. E você não vai ter tanto conforto. Assim porque é uma moto pequena. Pra você rodar com tua namorada. Tua noiva. Eu não sei se é esposa também. Peço desculpas. Não me recordo. Mas você vai ter uma moto divertida. Barata. Econômica. E você vai poder ver. Se é isso mesmo que você quer. Do mundo custom. Eu acho que você deveria passar por essa transição. Pega uma moto. 150 cilindradas. Uma custom. 125 no caso da Intrudinha. Vê se é isso que você quer. Faz as customizações. Faz essa transição. Vê se é esse mundo das motos custom que você quer. Antes de você dar esse passo tão largo. E aí a segunda opção. Chopper Road 150. Você compra hoje aí. Usada na faixa de 5, 6 mil reais. E zero quilômetro. 8 mil. 8 mil e 500 reais. Zero quilômetro. Você ainda consegue financiar. Ou entrar num consórcio. Então vale a pena também uma Chopper. Você já tem aí algumas opções pra Chopper. Comando avançado. CC bar. Você pode botar um seca-sovaco. Então assim. A Chopper é linda. Maravilhosa. O painel completo. A moto muito boa. Já falei muito. Sou um dos maiores divulgadores de Chopper Road aqui do Brasil. E digo. A moto é muito boa. Econômica. Faz até 40 por litro. Dependendo da tocada. Não vai lhe dar muita potência. Mas vai lhe atender. E vai te levar do ponto A ao ponto B. Por último. Eu indico a Horizon 105. 50, tá? A moto boa. Não tenho aí uma avaliação muito profunda dela. Porque eu não rodei. Não testei. Não fiquei muito tempo com ela. Eu sei que existem algumas críticas em relação a essa moto. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Porque eu ainda não usei. Eu não rodei. Eu não vi ainda. Então eu não vou entrar nessa onda de crítica sem fundamento. Então o que eu posso te dizer é que ela tá na faixa aí de 10, 11 mil reais. É uma moto que parece uma Harley Davidson 883. Ela parece uma Mini 883. A moto de todas essas que eu falei é a mais bonita. Ela é linda. Uma moto comprida. Grande. Ela tem um guidão mais alto. E é uma moto que pelo que eu vi. Ela é muito interessante também. Tá? Mas dentre essas todas, se você não tem muita grana, vai de Intrudinha 125. Você vai ter aí uma moto parecida com a Factor que você já tem. Mas... E outra opção. Quer dizer, na realidade, antes da Intrudinha, vai de Chopper, cara. Acho que a Chopper vai lhe dar a moto zero. Pega uma Chopper zero. Pega essa grana. Ao invés de você gastar esses 13 mil numa 535. Vai de Chopper. Pega uma moto zero. Faz essa transição. Agora, isso é razão, tá? Se você quiser seguir a sua emoção, a vontade de realizar um sonho e de ter uma moto custom, lembrando, você vai ter um custo maior de manutenção e um custo maior de consumo de combustível. Mas muito mesmo. Realiza, cara. Tá? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado e que meus inscritos possam te ajudar também. E aí fica aqui meu convite. Galera, vamos ajudar aqui o Sandney de Uberlândia, Minas Gerais. A tirar essa dúvida. Será que vale a pena mesmo ele pegar uma, virar um 535? Sair de uma, de uma Facto ao 125? Que ele tem os custos mínimos. Pra ir pra uma moto que vai beber mais gasolina. Vai consumir mais manutenção. Será que vale a pena? Vocês tem mais outras opções, além das que eu dei aqui? Deixa aqui nos comentários. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.